O outdoor gigante anuncia o mais novo empreendimento de luxo, mas mais do que o tamanho dos apartamentos e outros atrativos, o destaque da propaganda fica por conta da portaria blindada, estrutura diferenciada que promete somar ainda mais ao sistema de monitoramento do condomínio. O foco do anúncio não é à toa, quem vende sabe que a segurança está entre as prioridades dos moradores, independentemente da região da cidade. A realidade da violência assusta desde a periferia aos bairros nobres. Seu Francisco, por exemplo, que trabalha como porteiro num destes condomínios caros, foi assaltado quando voltava para casa. Assaltou eu com uma faca, me dando facada, tentando desviar dele, me derrubou e me assaltou. Quem projeta os empreendimentos investe nas cercas elétricas, câmeras de monitoramento, portões eletrônicos, mas basta colocar o pé para fora do condomínio para se ver à mercê dos criminosos. Seu Carlos perdeu as contas de quantos carros já foram arrombados em frente ao edifício onde mora. Cheguei a gritar com a pessoa, mas não deu tempo, já havia levado os pertences do carro da pessoa. Mas estava direto, isso era quase todos os dias. Mas os crimes não se resumem aos furtos. Há alguns dias, um motorista foi vítima de um sequestro relâmpago nesta rua, enquanto saía com a esposa. Neste outro flagra, o ladrão usa uma arma para abordar o motorista e roubar um carro no estacionamento de uma padaria. Também já teve perseguição policial, roubo à joalheria, assaltos a bancos. Há poucas quadras dali, no Jardim Bela Suíça, um ladrão foi morto por um policial à paisana, logo depois de tentar roubar uma DMW, que acabava de estacionar em frente a esta casa de alto padrão. A onda de violência tem feito o conselho dos condomínios da Gleba Paliano repensar alternativas para frear a bandidagem. Os meliantes estão cada vez ficando mais audaciosos, destemidos e estão enfrentando as situações assim de forma tranquila para eles. Com isso, a sociedade está cada vez mais se tornando refém. A ideia é trazer um pouco desse sistema moderno de segurança dos condomínios aqui para as ruas da cidade. Para isso, os moradores vão ter que custear a instalação de câmeras de segurança pelo bairro todo. Mas quem vai fazer o monitoramento desses equipamentos é o poder público. Pelo projeto, que ainda precisa ser aprovado pelos condôminos, as mais de 100 câmeras a serem instaladas estarão interligadas com a Central de Monitoramento da Guarda Municipal, que já cuida da vigilância de pontos críticos espalhados pela cidade e também de prédios da prefeitura. Com a parceria público-privada, os condomínios esperam conseguir a atenção especial dos órgãos de segurança. Com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, das forças, das autoridades policiais, combater essa criminalidade que cada vez mais vem tomando conta da gleba. Nós devemos realizar e intensificar as ações. Como já frisei, já há algumas prisões realizadas e devemos dar curso a essas diligências justamente para coibir a prática desses ilícitos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.